O chão sem vida em oração A terra é toda semente Das mãos que semeiam a esperança Que brota e se transforma em pão Viola apertada no peito Se funde ao pulsar do coração Lamento riscado nos dedos Se torna a poesia e canção Os pés na colheira do caminho Olhar no horizonte à espera As gotas caírem do céu Continuando, riscando estragão É meu pedaço de chão É viola campanheira Chora nos braços a morena Meu lugar, meu torrão É meu pedaço de chão É viola campanheira Chora nos braços a morena Meu lugar, meu torrão O chão sem vida em oração A terra é toda semente Das mãos que semeiam a esperança Que brota e se transforma em pão Viola apertada no peito Se funde ao pulsar do coração Lamento riscado nos dedos Se torna a poesia e canção Os pés na colheira do caminho Olhar no horizonte à espera As gotas caírem do céu Continuando, riscando estragão É meu pedaço de chão É meu pedaço de chão É viola campanheira Chora nos braços a morena Meu lugar, meu torrão É meu pedaço de chão É viola campanheira Chora nos braços a morena Meu lugar, meu torrão Meu lugar, meu torrão Meu lugar, meu torrão Muito obrigada